Que no domingo de Páscoa, você esqueça o presente, então possa se lembrar, esteja bem consciente, que Páscoa é ressurreição, Páscoa é transformação, significado forte, ela mostra que Jesus, mesmo pregado na cruz, conseguiu vencer a morte. Logo, Páscoa é passagem, Páscoa é transformação, chocolates e presentes não passam de invenção, mas vale você orar, mas vale tu ajudar, um irmão necessitado, pois você agindo assim, terás entendido, enfim, todo o significado. Que nesta Páscoa, então, Jesus possa ser lembrado, e os seus ensinamentos, que por ele foi pregado, se espalhem no mundão e toquem no coração de quem está me escutando, e quando a Páscoa passar, o amor possa reinar, pois estamos precisando. Pedro, o poeta, Feliz Páscoa!